Onde você estava quando você tinha 25 anos? Com a chegada da nova geração de jovens milionários que fizeram fortuna usando a internet, é muito comum que muitos pensem que estão atrasados, que o sucesso pode nunca chegar. A realidade é que com a quantidade de informações que temos na palma da nossa mão, nunca foi tão fácil desenvolver habilidades para enriquecer. E isso nos dá a falsa impressão de que ficar rico é fácil. Sinto muito em ser a pessoa que vai te contar isso, mas mentiram pra você. O mundo real não é como te falar, mas isso quer dizer que enriquecer seja algo complexo. Na verdade, é simples, só que dá trabalho, dá muito, muito, muito trabalho. Só que existem algumas habilidades que colocam na frente de 99% das pessoas que querem a mesma coisa que você. E se eu tivesse 25 anos hoje, essas seriam as únicas coisas que eu gostaria de ter ouvido. Meu nome é Thiago Reis, eu sou conselheiro de negócios, fundador da Growth Machine, geramos 1.7 bilhão de reais de receita para os nossos clientes nos últimos 12 meses e pessoalmente atendi 8 das 10 maiores empresas de tecnologia presentes no Brasil. Nesse vídeo, eu vou te mostrar as 7 habilidades milionárias que eu gostaria de saber antes dos 25 anos. Parar de assistir notícias. Falar a verdade, não tem como você executar em alta performance assistindo notícias todo dia de manhã. Primeiro de tudo que a maior parte das notícias são negativas. Elas sempre vão falar sobre tragédias, momentos ruins, grandes incidentes que vão te deixar negativo e preocupado. Se a notícia realmente é relevante, ela vai chegar até você. Você não precisa assistir o telejornal e nem tão pouco ficar ouvindo rádio. 90% de todas as notícias são negativas e servem para te jogar para baixo. Segundo, quando você foca na notícia, você está olhando para algo que não está no teu controle. Por mais que você possa ouvir sobre economia, sobre taxa de juros, sobre qualquer informação, a maior parte dessas informações, você não tem controle sobre elas. Primeiro, você tem que atingir a abundância para depois usar essa informação. É parecido com o que você está dentro de um avião e cair a máscara de oxigênio. Qual que é a orientação? Coloque primeiro em você para depois colocar em uma criança. Porque se você coloca na criança e não coloca você, você vai desmaiar. E tem chance de você não conseguir nem mesmo colocar a máscara na criança. Primeiro, resolve o teu problema. Depois você vai resolver o problema do mundo. E tem outra coisa. Não tem nenhum meio de comunicação que é isento. Ele sempre é envesado para um lado político. Ele sempre manipula a informação com o objetivo de defender a ideologia ou o partido que está pagando mais publicidade. Então, você não pode nem confiar naquilo que o jornal publica. E segundo, aprender uma habilidade de alta renda. O teu valor é diretamente proporcional à quantidade de pessoas que dominam as mesmas habilidades que você. Habilidades comuns, normalmente são menos remuneradas, principalmente pela lei da oferta e demanda. Existem muitas pessoas que sabem exatamente a mesma coisa. Agora, existem habilidades que te tornam uma pessoa escassa, uma pessoa rara e, por consequência, te permite fazer mais dinheiro. Dentre todas as habilidades que existem, se você analisar os principais milionários do mundo, a que mais se repete é a habilidade de vender. A habilidade de vender, a habilidade de fazer relacionamento, a habilidade de ser persuasivo, a habilidade de conseguir entender necessidade e apresentar solução. Essa é uma habilidade que você leva muito tempo para desenvolver, mas, sem dúvida nenhuma, você se torna um profissional extremamente caro. E o que acontece? Não importa se uma pessoa é rica ou pobre. Imagina uma pessoa que é muito rica. Se essa pessoa perde todo o dinheiro e ela não desenvolveu a habilidade de venda ou a habilidade de alta renda, ela não vai conseguir recuperar a sua fortuna. Agora, por outro lado, as pessoas que dominam vendas, negociação, network e a habilidade de construir valor, não importa se ela perdeu todo o dinheiro. Ela será capaz de reconstruir 100% da sua fortuna. Como, por exemplo, o Donald Trump, que já faliu 4 vezes e hoje tem um jato de mais de 100 milhões de dólares. Terceira habilidade, aprender a dizer não. Qual que é o maior desafio para você conseguir ter sucesso? Foco. Só que o foco não é sobre dizer sim. O foco é sobre saber o mais difícil de tudo. Dizer não. Por quê? Porque quando você está perseguindo um objetivo, vão surgir oportunidades, distrações, convites, que todos eles trabalham para exatamente a mesma coisa. De tirar da direção do resultado que você está buscando. Seja uma dieta, seja aumentar faturamento, seja desenvolver uma habilidade, o tempo inteiro você vai ser desafiado a dizer não para tudo aquilo que te tira do teu grande objetivo. Muita gente não consegue evoluir na vida porque não sabe dizer não. Recebe um convite, recebe uma proposta e vai dizendo sim para tudo. O que acontece? A pessoa começa uma série de frentes, não consegue dar foco em nenhuma delas e vai ter resultado mediano em todas. Dizer não é uma questão de respeito com você, onde você está valorizando o seu tempo e você assumiu um objetivo real e chegar a um resultado diferente. Tem um vídeo muito bom do Kobe Bryant que ele fala, tudo aquilo que não me ajuda a ser o melhor jogador de basquete da NBA não é prioridade para mim e eu não vou fazer. Eu vou focar uma única coisa, ser o melhor jogador de basquete da NBA. Qual é a única coisa que você vai focar? Para todo o resto, você tem que dizer não. Tem um vídeo também da ex-mulher do Elon Musk que ela fala que uma das grandes habilidades do Elon Musk é falar não. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer e o que ele não tem. E com isso ele se mantém focado no seu objetivo e na sua meta. Quarta habilidade, criar sistemas e processos. Se você não cria um sistema ou processo, você acaba sendo um gargalo dentro da sua empresa. Se você sair da empresa, a empresa para de funcionar. Agora, quando você cria um sistema replicável usando um método, não importa se você trouxe uma pessoa muito qualificada, muito inteligente ou uma pessoa extremamente operacional. Pessoas operacionais seguem o processo. E a única maneira de você ter um negócio rentável, lucrativo, que cresce, é tornando ele replicável, repetitivo e sistematizado. Muitas pessoas querem ganhar dinheiro viajando o mundo. Mas o que é o problema? É que você acaba criando não um negócio e sim um emprego, que é 100% dependente de você, que não tem replicabilidade, que não é sistematizado e que uma pessoa não consegue operar se você não estiver lá, acompanhando de perto, presencialmente, ao vivo e analisando pessoa por pessoa. Sistemas de processo reduzem o tempo perdido em tarefas desnecessárias, em atividades manuais, que poderiam ser eliminadas, automatizadas ou terceirizadas, tornando o teu negócio ainda mais rentável. Olha, não importa onde está a tua empresa nesse momento, se você quer ter um negócio escalável, que não depende de você e que não é um emprego e sim algo que te gera renda, independente se está presencialmente lá ou não, você precisa criar sistemas e processos. Quinto, investir desde cedo. Não tem jeito. Se você gasta tudo o que você ganha, é muito difícil você conseguir construir uma riqueza. Você tem que aprender a investir. E investimentos que não vão te distrair ou te colocar fora do teu foco, mas que sim, vão permitir que aquilo que você está gerando de excesso, renda, e não seja simplesmente desperdiçado. Uma das grandes diferenças entre os ricos e os pobres é que os pobres compram passivos, enquanto os ricos compram ativo. Tiago, o que é um ativo? Ativo é algo que eu invisto e passa a me gerar uma renda passiva, independente da minha presença. Existem N formas de você fazer isso. Desde comprando imóveis e alugando as imóveis, a investindo na bolsa, investindo em criptomoeda e outras fontes que vão estar o tempo inteiro gerando rentabilidade e colocando dinheiro no teu bolso, independente de você estar se esforçando. Uma boa prática é você tentar guardar pelo menos 20% do que você ganha, porque assim você está, ao mesmo tempo, criando um colchão e criando rendimentos que vão permitir, em algum momento, fazer você parar de trabalhar. Habilidade 6. Construindo uma imagem pessoal. O que acontece? Não importa o quão bom você seja, as pessoas compram aquilo que elas estão vendo. Se você é muito bom, mas você se veste mal, se posiciona mal e não tem credibilidade no mercado, você automaticamente já está desvalorizado. Eu falo isso por experiência própria. Eu mudei a maneira como eu me visto e vi o meu ticket aumentando, os convites aumentando e cada vez me gerando mais lucro e mais receita. Você precisa ter uma assinatura pessoal forte, que a pessoa olhe para você e lembre exatamente quem você é. Por exemplo, o Steve Jobs. Steve Jobs sempre usava a mesma roupa. Blusa preta, de manhã comprida, com gola e calça jeans. Essa era a assinatura pessoal do Steve Jobs. Para todo lugar que ele ia, você vê ele sempre da mesma maneira. Isso cria uma forte identificação na imagem e na figura do Steve Jobs. Habilidade 7. Saber vender. Por mais que eu já tenha falado sobre aprender uma habilidade de alta renda, a habilidade de venda é a mais importante de todas. Não existe nenhuma pessoa milionária ou bilionária do mundo que não seja um excelente vendedor. Agora, qual que é o nosso grande desafio? É que não existe faculdade de vendas. É que vendas é visto como um subemprego. É que as pessoas não estimulam as pessoas a vender. Muito pelo contrário. Se você pensar no filme, na TV, na novela, normalmente o vilão é o vendedor, que engana todo mundo e passa todo mundo para trás. Mas você nunca vai ter uma empresa de sucesso, uma vida de sucesso, um negócio de sucesso se você não for um vendedor. Se você não aprender a entender necessidade, a tirar dúvidas, passar segurança, criar conexão e, por último, mostrar como você pode resolver a vida dessa pessoa em troca de uma boa recompensa financeira. Como jovem, eu buscaria entrar dentro de uma organização que tem como pilar vendas. Que tenha bons treinamentos, que tenha bons profissionais de vendas. Que você consiga aprender com operações reais que eles estão fazendo para criar grandes vendedores. Assim, você vai receber um treinamento que seria caríssimo, vai ser treinado na prática e ainda vai ter diversos excelentes exemplos que você pode seguir e masterizar a tua capacidade de vendas. Agora, você ainda pode se tornar um protagonista em vendas. Você pode criar o teu próprio negócio. Tanto como afiliado de algum produto ou licenciando algum produto internacional ou até mesmo criando a sua empresa do zero. Prestando serviço ou vendendo tecnologia ou qualquer outro produto que você pode comercializar. Sempre comprando por um bom preço e colocando uma boa marca. Agora é o seguinte, se você quer dominar a técnica de vendas e se tornar um grande vendedor, aqui eu vou assistir dois vídeos. O primeiro que te ensina como prospectar e fazer uma boa ligação de vendas. E o segundo, como usar a técnica de vendas mais eficiente já criada pelo homem.